Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Agora vamos ter os girassóis do fim do ano E o calor vem desde um ano Tudo irá se expandir e crescer com as águas Que são amores nos corações E um santero, milagreiro, preveador de terceiros E diz que a vida é feita de ilusão E um santero, milagreiro, preveador de terceiros E diz que a vida é feita de ilusão Aquela que um dia o fez sonhar se foi com outro No dia em que os dois se casariam por amor Ele aluou Hoje o seu pesar Sentiu lá nos varás Usou as sete vidas E não foi feliz jamais Toda imensidão Passou pela vida E foi cair na solidão Mais um santo pra escupir É o que lhe vale Pra evitar que o rancor Suas ervas espalhe Mais um santo pra escupir É o que lhe vale Pra evitar que o rancor Suas ervas espalhe Agora vamos ter os girassóis do fim do ano E o calor vem desumando Tudo irá se expandir, crescer com as águas Que sabores nos corações E um santeiro, milagreiro, preveador de terceiros Que diz que a vida é feita de ilusão E um santeiro, milagreiro, preveador de terceiros Que diz que a vida é feita de ilusão Aquela que um dia o fez sonhar se foi com outro No dia em que os dois se casariam Por amor Ele aluou Hoje o seu pesar Sintila nos varais Usou as sete vidas E não foi feliz jamais Toda imensidão Passou pela vida E foi cair na solidão Mais um santo pra escupir É o que lhe vale Pra evitar que o rancor Suas ervas espalhe Mais um santo pra escupir É o que lhe vale Pra evitar que o rancor Suas ervas espalhe Mais um santo pra escupir É o que lhe vale Pra evitar que o rancor Suas ervas espalhe Mais um santo pra escupir É o que lhe vale Pra evitar que o rancor Suas ervas espalhe A capela estupimiquins